Fala galera do meu canal aqui, quem tá falando é Flavinha Rodrigues e eu estou, olha que lugar lindo que eu estou Dá uma olhadinha no espetáculo desse lugar Fantástico demais, demais isso aqui, pura natureza, fazendas aqui, ali pra baixo tem uma cascata Os córregos naturais, lugar lindo, lindo, lindo demais, olha quanta araucária Aqui e ali embaixo tem um cemitério familiar e me falaram aqui que o túmulo ali tinha um túmulo de 1800 e alguma coisa Então vamos lá ver, porque isso aqui é... a gente anda bastante até encontrar casas, é uma área bem, bem retirada da cidade de Lajas E ali tem aquele cemitério, né? Há muitos anos atrás, antigamente, as fazendas tinham, as famílias tinham seu próprio cemitério Então alguns se mantiveram aí até hoje, esse aqui por exemplo, que eu achei muito fantástico, ainda estão enterrando algumas pessoas aqui A família ainda mantém o cemitério, isso não é comum hoje em dia, mas eu vou ali gravar porque o lugar é lindo demais E os túmulos são extremamente antigos e eu adoro gravar cemitérios antigos Olha só, lá pra baixo continua tendo acesso a outras fazendas E aqui ficou, e vindo de longe ali eu vi as cruz muito antigas Então eu pedi ali pro pessoal se eu poderia vir aqui gravar E como eu falei, o que eu achei muito fantástico, que não é comum hoje em dia ainda, continuar usando cemitérios familiares E aqui continua, estão fazendo aqui umas gavetas pra continuar enterrando a família aqui, isso é muito fantástico Então aqui, a gente começa aqui, vamos indo para os primeiros Inelvina Ribeiro Souza, faleceu em 6 de fevereiro de 1932 Isso é muito fantástico pessoal, eu já gravei em um cemitério assim, que não fala a data do óbito Só que alguns diziam assim, tipo esse aqui, faleceu em 5 de fevereiro aos, vamos por, 35 anos Esse aqui não fala, só diz a data que ela faleceu E esse aqui, Antônio Antônio Não sei o segundo nome, Ferreira Ele faleceu também Dia 14 de 10 Eu acho que de 62 E também não tem a data do nascimento Aqui nós temos um túmulo que não, aqui temos um túmulo que não dá pra ler Esse aqui É Ahn Constantina Eu não consegui definir o primeiro nome Não consegui o primeiro nome, segundo Constantina de Souza Só fala 1950 Não fala mais nada Aqui a cruz Pra acender as velas Esse aqui Dá pra ver que é um túmulo mais recente Olha esse aqui 1978 Alice Barros Lins Nasceu no dia 2 de janeiro de 1915 E faleceu no dia 26 de maio de 1978 Já é um túmulo mais recente Um óbito mais recente Mas esse túmulo aqui Isso aqui foi feito Agora Pelo estilo da cruz que foi colocada Das pedras 1984 É possível que quando fizeram esse Esse aqui Eles acabaram Fazendo esse Enfeitando um túmulo antigo E esse aqui pessoal Atílio Lins Eu acredito que ele tenha falecido bem jovem Em 1984 Não dá pra definir a data ali De nascimento Nessi Muniz 28 de 3 de 2002 E ela nasceu no dia 21 de 8 De 1937 Viveu bastante Aqui temos o mesmo tipo de escrita E a tinta azul Verde, né? Verde Páscoa da Silva Furtado Olha aqui o que eu falei Olha que interessante Olha, veja aqui Ela nasceu Ela faleceu No dia 20 de 7 De 59 Com 60 anos Isso é o que eu falei Que em alguns cemitérios eu via isso Os primeiros túmulos aqui Não eram assim E aqui também E aqui também, ó Claudio De Chaves Claudio Claudino De Chaves Lins Faleceu no dia 13 de 8 de 62 Com 75 anos Esse tipo de escrita sim Eu já tinha visto Que falava a data que faleceu E dizia com quantos anos Aquele primeiro não falou Quantos anos tinha a pessoa ao falecer Vamos ver esse aqui Maria Miller Miller Não sei Maria Miller Aqui diz Ah, ela faleceu no dia 28 de 6 De 1955 Com 68 anos Saudades do esposo e filho Aqui eu acredito ter O mais velho De todos Olha aqui Aqui a gente tem Essa cruz Que não dá pra ler Mas essas Ali, ó Pessoal Aqui temos mais um Olha só Essa parte bem antiga A cruz Só ficou só a cruz Aqui no chão Uma cruz De metal Aqui temos Uma que é mais recente Do que aquela ali Que eu vi E aqui tem mais uma Igual aquela outra lá Então nessa parte aqui Estavam aqui, ó E ali tem três Túmulos Três Três pessoas enterradas Não tem túmulo pra fora Nada Só a cruz É Bem antigão Bem antigão Estes aqui Estes aqui com certeza Antes de 1800 E aqui temos Não tem Não tem escrita Se tinha Apagou Apagou Mas aqui Fizeram O túmulo Aqui ao redor Aqui também, ó Galera Olha só Aqui Uma cruz Uma cruz antiga Bem antiga Não, nem só ficou Três letras ali E aqui E aqui eu não sei Se era mais uma Ou alguma marcação Então essa parte Aqui de trás Aqui também Tinha pessoas Sepultadas Mas caiu tudo Não dá mais Pra saber Ó Aqui tem mais Um pedaço E aqui Temos mais Alguma cruz Aqui tem uma cruz De metal Que é bem antiga E uma outra Ao lado Em madeira Possivelmente A cruz Original Se destruiu E pra identificar Que aqui existe Alguém sepultado Até mesmo Pra não fazer Né Não escavar Coisa assim É Colocaram essa De metal E como eu sempre falo É muito difícil Ter manifestação No cemitério Não teria lógica Alguém ficar aqui Próximo ao seu corpo Não é lógico Isso Pelo que eu Entendo E pelo que eu estudo Isso não seria Ao meu entendimento Algo lógico Mas Eu estava aqui Com o Spirit Box Que eu fiz o Spirit Box Lá nas cavernas jesuítas E acabei trazendo Pra passar Mas não se mexeu E aqui Há anos atrás As coroas Eram feitas Também em metal Olha Metal Então Tá aqui Sobreviveu ao tempo Tá enferrujada Mas Sobreviveu ao tempo Tá aqui Ainda Com certeza Vai durar Muito tempo Os materiais Antigos Eram muito bons Então Flavia Rodrigues Trazendo mais Esse vídeo Pra vocês Aqui Um cemitério Muito antigo Infelizmente Essas Que são as mais Antigas Ali tem mais Duas E lá Mais três Não dá pra ver O ano Mas com certeza Segundo informações Ali O túmulo mais antigo Aqui Era de Mil e oitocentos E o que mais Me chamou atenção Ainda São sepultados Aqui Estão fazendo Aqui As gavetas Pra enterrar Ainda a família Olha só Flavinha Rodrigues Na estrada Trazendo mais Essa história Pra vocês Mais esse cemitério Antigo Inscreva-se no canal E ative as notificações Pra não perder Nenhum vídeo Sempre tem um vídeo Legal pra vocês Então Bora Gravar Tchau